Olá pessoal sejam bem vindos no vídeo de hoje vou fazer esse delicioso bolo de chocolate é super fácil e rápido de fazer então vamos aprender aqui na tigela vou adicionar 150 gramas de coco ralado desidratado 100 gramas de açúcar uma pitada de sal 250 gramas de creme cheese e um ovo vou misturar tudo muito bem vou reservar na tigela da batedeira vou adicionar 250 gramas de açúcar 250 gramas de manteiga em ponto de pomada pasta de baunilha a gosto pode ser a essência também uma pitada de sal lembrando que essa manteiga é a sem sal mas você pode fazer com margarina agora eu vou bater até formar um creme e aí e e e e Vou adicionar 3 ovos e vou bater por 3 minutos. Se inscrever no canal. Vou adicionar 3 colheres de sopa de cacau em pó E 100 gramas de chocolate ao leite derretido Vou bater por mais um minuto Misture O ouro O ouro O ouro O ouro O ouro AAH O ouro AAH Agora eu vou adicionar 250 ml de água morna vou adicionar 250 gramas de farinha de trigo 2 colheres de chá de fermento em pó e uma pitada de bicarbonato de sódio Vou misturar tudo muito bem Olha aí gente que massa maravilhosa Vou assar aqui nessa forma de 25 centímetros por 10 de altura Mas pode ser também a 22 centímetros por 8 ou por 10 de altura E aqui está o creme de coco Olha como ficou com outra textura Vou fazer umas bolas Vou colocar aqui nesse prato Pode fazer o tamanho desejado Vou colocar por cima da massa E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos Olha aí gente Vou colocar em cima dessa grade Vou fazer uma ganache para colocar por cima do bolo Aqui nessa tigela eu tenho 250 gramas de chocolate amargo Vou adicionar 120 gramas de creme de leite E 120 gramas de manteiga Vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos Até o chocolate derreter completamente Vou bater com o mixer Agora eu vou deixar na geladeira por uma hora E aqui está o bolo Já está totalmente frio Vou retirar o papel manteiga Vou passar para esse prato de vidro Vou colocar a ganache aqui por cima Agora eu vou passar na lateral do bolo Vou passar na lateral do bolo Vou passar a espátula Vou passar na lateral do bolo Vou passar na lateral do bolo Vou marcar as fatias Vou marcar as fatias Eu misturei um pouco da ganache com chantilly batido E vou fazer umas pitangas Vou finalizar com cerejas E agora eu vou saborear essa delícia E agora eu vou passar na lateral do bolo E agora eu vou passar na lateral do bolo E agora eu vou passar na lateral do bolo E agora eu vou passar na lateral do bolo E agora eu vou passar na lateral do bolo Olhem que delícia Esse bolo ficou extremamente delicioso Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau